Sejam muito bem-vindos, meu consagrado, minha consagrada, ao canal Tira Tema. Eu sou o Léo Ribeiro. Temos aqui hoje, Capeson, o nosso convidado do cartão vermelho do Olavo. Você que ainda não é inscrito está chegando agora. Já deixe o seu like, se inscreve no nosso canal. Vamos para a vinheta que vai vir joguinho novo com o nosso campeonato. Bom, como vocês sabem, o joguinho de hoje é o Black Jack. Você já viu na thumb, já viu no nome aqui embaixo. E no Black Jack, o nosso amigo do Olavo aceitou essa ideia absurda e imbecil de participar do nosso programa. E o tema de hoje é futebol nacional. Serão dois temas fáceis, um tema médio e um tema difícil. Os fáceis vão valer um ponto cada um, os médios dois pontos e o difícil três pontos, podendo haver uma virada aí no final, quem sabe é uma goleada, né? É, já quero dar parabéns ao canal Tira Tema, que talvez um dos melhores jogos que eu vou participar, que eu já vi e que eu vou participar agora e aqui, que estamos aqui, é diferente. Então vamos ao primeiro tema fácil, valendo um ponto, que é o seguinte, eu quero que vocês me entreguem, virem para a câmera quando eu mandar, né? Dois jogadores que suas camisas somadas deem 21 com o seguinte tema. Jogadores campeões da Copa do Brasil. Qualquer ano, tá? Qualquer ano. Qualquer ano, bem fácil, tranquilo. Estou na zona de conforto que eu já fui campeão da Copa do Brasil, entendeu? Então, já que responderam, já que tem anotado aí, pelo menos assim, eu espero, né, que aí precisam para não fazer vergonha. Virem os seus jogadores para a tela, por favor. Diego Souza do Vasco, com a 10. Carlos Alberto. Carlos Alberto, 19 e Carlinhos, 2. Após a verificação, Carlos Alberto não usou a camisa 19, pelo Fluminense. Então, ponto para o Campson, muito bom. Deixando claro que eu já lá na base. E sabe qual o pior? Sabe qual o pior? A pior coisa do mundo é que é a única vez que o Carlos Alberto não usou a 19. E você foi nessa. Vamos aqui ao nosso segundo tema. Nosso segundo tema também bem fácil, valendo um ponto, tranquilo para vocês. Eu quero saber dos jogadores rebaixados por times grandes. Qualquer um também. Qualquer um também. Isso. Tempo finalizado. Podem virar aí o chute de vocês. O Campson colocou o Fred 9 e o Thiago Neves 10. O Thiago sem H, né, que ele botou o Thiago realmente. Opa, então tá errado. Colocou o Thiago Neves 10 e o Fred 9, os dois somando 19 pontos. Ponto para os dois. Deixando bem claro que quando não tem um número maior na mesa, os dois levam um ponto. Então 19 pontos por 10, 19 pontos por 2. Então um ponto para cada placar atualizado. 2 a 1. Vamos ao tema de nível médio, valendo dois pontos para quem for maior soma de camisas na mesa. E eu quero saber de vocês nesse tema o seguinte. Jogadores que se aposentaram nos seus clubes em que são idosos. Beleza, tempo encerrado. O nosso convidado foi extremamente rápido. Podem virar aqui os seus palpites. O Du colocou Deco 20 e Magão 1. E o Keir só colocou Deco 20 e Magão 1. Então, gente, eu nem preciso conferir, né? Ponto para o Du, dois pontos e olha a virada acontecendo. Vamos que vamos! Esse último tema vale três pontos para quem acertar, né, e fizer mais pontuação na mesa. E eu quero saber de vocês o seguinte. Jogadores bicampeões brasileiros. Esse foi o tema que o Gustavo escolheu. Nossa, isso é muito difícil. Não, mas aí eu tenho uma dúvida. Aí eu tenho uma dúvida. É bicampeão seguido ou bicampeão... Bicampeão. Já ganhou duas vezes. Vou considerar isso que o Gustavo não explicou. Então, vou considerar que já ganhou duas vezes o brasileiro. Podem virar, então, aí os seus palpites. Temos... O Dagoberto e o Fred. O Dagoberto 10 e o Fred 9. E temos ali... O Dagoberto não era 10. O Dagoberto não era 10. Temos ali... Calma, temos o Du ali com o Fred 9 e o Tiguinho 8. Alô, Hugo! Alô, Hugo! É homenagem, homenagem! Perder com o Diguinho, não coisa, aí eu aceito essa derrota. Mas eu acho que o Dagoberto não era 10, não, cara. O 10 era o Jorge Wagner, mano. Exatamente. O 10 era o Jorge Wagner. E o placar é o seguinte. O Du somou 17 pontos com essas duas camisas que ele colocou, 9 e 8. Então, temos ponto para o Du numa vitória de... Pô, meu irmão, aí, eu vou te falar. É uma vitória que eu acho que chegou a dar gosto pra ele, porque ele deixou o cara sonhar, botou o doce na mão da criança e tirou. Eu fui literalmente, esse é o Botafogo que eu quero na primeira rodada e esse é o Botafogo que eu conheço no final. Exatamente. Gente, nosso campeão desse jogo é o Du, o nosso convidado no placar de 6x2 contra o nosso pequenino animal, Capes. Vamos lá, já o Botafogo, 6x2, mano. Obrigado. Tô feliz demais, tô feliz demais, vamos que vamos. E já estão convidados aqui. Já se inscrevam no canal Os Moleques, vocês sabem que eu já sou fã. E é um canal que eu quero que cresça. É assim que a gente subir, vocês vão estar lá com a gente, vocês sabem disso. Se inscrevam lá no Cartão Vermelho que a gente tá precisando também, vamos que vamos. O link tá na descrição do Cartão Vermelho, se inscreva aqui no nosso canal também, deixe o seu like que é importantíssimo. Muito obrigado pela visualização, pela sua participação, Du. Um beijo a todos, estamos juntos.